Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha, além de ser deliciosa, vai lembrar a infância de muita gente, que é aquele iogurte pessoal, com aquela calda de morango, aquele que vem no potinho, vou mostrar para vocês. É esse daqui pessoal, e ele é 100% natural, é feito com a própria fruta. Vou mostrar para vocês bem de partinho a textura, olha que delícia pessoal. E além de tudo isso, fica pronto no mesmo dia. Então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho para todos vocês. E para a nossa receitinha, você vai precisar de 3 bandejinhas de morango, aqui eu já lavei, já higienizei. E para fazer a nossa calda de morango, aqui com o fogo desligado, vamos colocar suco de 1 limão. E 250 gramas de açúcar. As 3 bandejinhas de morango, tinha alguns aqui que não estavam bons, tá pessoal? Então eu tirei. Escolha os morangos bem vermelhinhos, para o seu iogurte ficar com aquela cor maravilhosa. E vocês vão me perguntar por que eu uso o limão aqui na calda de morango, ele deixa a calda mais vermelhinha, que intensifica a cor, né? E ele depois vai ajudar a dar consistência no iogurte. Agora vou deixar aqui cozinhar e de vez em quando a gente dá uma mexidinha. Depois que o morango levantou fervura, deixei cozinhando por 12 minutinhos. Ele tem que ficar nessa consistência, ó, bem cozidinho, tá? E agora vou desligar e vamos deixar esfriar. Assim que a gente desliga, ele fica nessa consistência mais líquida, mas aqui um pouquinho ele vai dar uma encorpada, assim que esfriar. Depois de 30 minutinhos esfriando, olha a calda como que ficou. Ela fica bem consistente e ela ficou bem vermelhinha por causa do limão. E para o iogurte, aqui na minha leiteira eu vou colocar 1 litro de leite. E vou deixar aqui em fogo alto. Não é para deixar ferver, pessoal. Vou mostrar para vocês, quando ele começar a querer ferver, a gente já desliga. É nesse ponto aqui de aquecimento do leite, quando ele começa a criar aquela natinha, a gente pode desligar. Deixei esfriar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos. Não está totalmente frio, tá morno. Agora vamos acrescentar aqui um potinho de iogurte natural. E assim que esfriar totalmente o iogurte com leite, vamos bater com a calda de morango. E aqui na panela eu vou reservar mais ou menos umas 12 colheres de sopa dessa calda. E o restante eu vou colocar todo aqui nessa mistura do leite com iogurte. Essa calda que reservamos é para colocar no fundo dos potinhos. Vamos precisar de um liquidificador e vamos bater a nossa mistura. Do leite, o iogurte e aquela calda de morango. Olha que cor linda que ficou. E se vocês fizerem com morangos não tão madurinhos, vai ficar um pouquinho mais claro, viu pessoal? Vou abrir aqui para vocês verem a consistência, o quanto que já ficou firminho. Essa consistência é por causa da acidez do morango e do limão. E aquela calda que a gente reservou, eu coloquei aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui uma colher de sopa no potinho. E coloquei o iogurte que a gente acabou de bater. Agora, eu vou pegar aqui o restante da calda e colocar nesses potinhos. Aqui são potinhos de 110 ml, tá? Com tampa. Pessoal, agora é bem simples. É só colocar aqui, ó, a calda no fundo do potinho. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa rasa, tá? Em cada potinho que eu tenho aqui. É, eu tenho oito unidades. Eu fui comprar, não tinha mais. Então, eu vou fazer esses oito. E o que sobrar, eu vou colocar em um vidro. Todas as caldas aqui no potinho. Agora, é só preencher com iogurte. Olha que cor linda que ficou, pessoal. Que delícia. Todos os potinhos aqui prontos. Sobrou um pouquinho de calda ali na panela. Mais ou menos umas três colheres. Vou colocar aqui no fundo desse vidro. E o restante do iogurte. Sobrou só um pouquinho aqui da calda, pessoal. Vou colocar aqui na minha jarra de vidro. Agora, é só preencher com esse restante aqui do iogurte. Vou tampar aqui todos os potinhos com a tampa. E já, já, nós vamos levar para a geladeira. E antes de colocar os potinhos na geladeira, aqui eu vou colocar para vocês verem a consistência desse iogurte, pessoal. Olha que delícia. Bem consistente, maravilhoso. E além de tudo isso, 100% natural, feito com a fruta. Vou levar para a geladeira. E já, já, eu volto com vocês para o meu esposo experimentar. Olha que lindo, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais uma vez, com aquela hora boa, né? E que hora boa, olha só. Iogurte 100% natural, hein? Hum, fica pronto? No mesmo dia. É a parte que eu mais gosto. Faz, já, pera um pouquinho, né, amor? Coloca na geladeira, gelou. É porque antigamente o pessoal fazia esse iogurte e tinha que ficar de um dia para o outro, né? É, eu também fazia, mas tinha que estar esperando, imagina. Não aguenta, né? Aí eu consegui fazer alguns testes, amor. E eu fiz, né, por causa da acidez do limão que eu coloco na geléia de morango, o iogurte chegando à consistência no mesmo dia. É? Hum, vamos ver. E sabe aquele lá que é com a geléia embaixo, ó? Olha só, tem até a geléia aqui, pessoal. Olha que legal, ó. Tem a geléia aqui embaixo, ó. É aquele que a gente compra, né? Que tem a geléia embaixo, bem gostoso. É, tem até tampinha aqui, ó, tá chique, ó. Hum, olha isso. Amor, aí quando a gente deixa na geladeira, ó, ele cria uma caldinha a mais, ó, aí embaixo, ó. Isso daí é o sorinho do orgulho, né, com leite. E aí é só misturar essa geléia que vai ficar uma delícia. Se você quiser experimentar puro também. Essa garrafa ali ficou cheia, né, essa jarra, né? É, eu já tomei um pouquinho. Tá voltando ali, né? Eu confesso. Eu não experimentei não, mas eu tenho gente lá. Hum, é morango natural, né? É, eu fiz com morango. Um pedacinho de morango aqui, delicioso. Hum, deixa eu pegar um pouquinho da calda aqui, ó. Delícia, hein? Você pode misturar a caldinha, amor, também, né? Amor, tá? Parabéns, hein? Tá bom demais aí. Hum, pessoal, com essa calda... Mostra só o iogurte, amor. Assim, ó, de pertinho. O pessoal vê a consistência. Olha só, ficou durinho, firme, né? É, quanto mais tempo você deixar na geladeira, mais firminho ele vai ficar. Dá pra ver aí, pessoal, que legal. Bom, hein? Hum. É? Hum, delícia. Você vai misturar o restinho que ficou aí, amor? O morango, tem uns pedaços de morango no fundo. Nossa, tem mesmo. Olha aí, pessoal, ó. Pedaço de morango aqui, ó. Hum, bom, hein? Essa calda com morango aqui, hein? Hum, parabéns, ó. Belícia. Obrigada, amor. Pessoal, pode fazer, porque, ó, ficou excelente. O pessoal vai gostar. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Os abençoem, toda a família de vocês, a casa de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. E se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever e dê um joinha. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.